Grande não é só o que os olhos humanos veem à distância. Grande é a suteleza da vida miúda, debuçada em tamanha pequenez, mas a serviço de outras vidas. Grande é polir a vida instintivamente e ajudar a fecundar em outros seres menores ou maiores, da mesma ou de outras espécies. Grande é a paciência de visitar cada flor e dela retirar um pouco de néctar e levar pólen no próprio corpo para que o mistério da reprodução aconteça. Grande é do pouco retirar só um pouco e deixar mesmo que seja pouco, um pouco para outros. Grande é garantir que ao colher não vai destruir. Grande é perceber que toda vida tem valor. Grande é compreender que cada vida tem a função de construir relações afetuosas. Grande é perceber que cada vida é responsável por outras vidas. Grande são os que dão sentido e respeito à sua própria vida e à vida dos outros. Grande é enxergar a presença de Deus em todas as vidas e em tudo.